E o Ministério da Saúde atualizou a poucos dados do coronavírus no país. Agora já são 432 mortes e 10.278 casos confirmados. A taxa de letalidade registrada pela pasta no país é de 4,2%. Os novos números indicam aumento de 72 óbitos em relação à sexta-feira. Os casos seguem concentrados no sudeste, especialmente no estado de São Paulo, com 4.466 casos, dos mais de 10.278 totais e 260 óbitos aqui no estado.